Porque dançar a 2 é muito bom! E aí, eu vim, 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 eu vim! Jato, sumpra, sujeito no som, pipeira, sensei têm direção O chato e servir no estudo, vai consumir que é o país da contradição Subtando por ele, da elevada, manbilla encolada na rica da infecção A dança mudando o dedo, é tudo uma mulher Quem foi? Quem foi? Quem foi? O papa, o papa, get on, get on O papa, o papa, get, on, get on Bom dia.